Em 5, 4... Achou o otário, aluno... Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é Mestre Spider E seja bem-vindo a mais um vídeo Deste canal lindo e maravilhoso Desde já, pessoal, convido todos vocês A deixar o seu like nesse vídeo A se inscrever no canal se ainda não é inscrito E hoje nós vamos tentar fazer uma coisa aqui diferente Eu vi muita gente fazendo, muito youtuber fazendo E eu queria ver eu mesmo fazendo E como só tem como eu ver se eu gravar e depois assistir Então eu resolvi fazer isso pra vocês Mas de maneira diferente Bom, nós hoje aqui nós vamos fazer um react Nós vamos reagir a vídeos de Minecraft, beleza? Bom, galera, desde já o convite Se gostarem desse vídeo, poxa Me indica aí, deixa nos comentários Você põe o link De algum vídeo que você quer que eu assista Você acha que é engraçado Você vai ver o estilo desse meu react Vai ser da seguinte maneira Eu vou assistir vídeos de Minecraft que eu considero Ruins Que eu considero Desnecessários mesmo Então, poxa Se vocês viram aí como é que vai ser o vídeo De repente você posta aí no comentário O que vocês acharam E coloca aí um link de um vídeo Que é pra eu assistir Pra formar novos vídeos Se você quer que eu continue reagindo a vídeos, beleza? Vai ter vídeos de alguns amigos meus também aqui E tipo, se você quer que eu reaja a um vídeo meu também Posta o link aqui embaixo Que a gente vai assistir, tá bom? E sem mais delongas Nós vamos soltar a vinheta E depois da vinheta A gente vai começar a reagir Aos vídeos de Minecraft Mais bizarros Do YouTube, beleza? Bom, galera Voltamos aqui Chicletinho na boca Camisa do Mario Braz Bom, e nós vamos começar a reagir A alguns vídeos Eu fiz um... Posso dizer playlist? É, eu acho que eu fiz uma playlist aí Com alguns vídeos selecionados De alguns youtubers até famosos também Mas que na minha concepção Não vai Não desce, né? Não vai redondo aqui na escola, tá ligado? Então vamos lá Vamos abrir aqui Eu já deixei aqui Uma fila De youtubers Bom, o primeiro youtuber aqui é o ChromosPlay E eu... Nós vamos... Eu assisti uma parte aqui Logo... E logo eu já... Já desgostei aqui do negócio Deixa eu ajeitar aqui essa porcaria Tem hora que ele encaixa direitinho Tem hora que não encaixa Não sei nem como é que eu tô Mais no vídeo Será que eu tô bonito? Vamos lá, galera Esse é o primeiro vídeo do React Espero que vocês curtam Vamos lá e... Play! Esse vídeo, pessoal Que trazendo pra vocês Mais um super hiper vídeo De Minecraft, galera E bom, pessoal Hoje é o seguinte Eu tenho um super desafio pra vocês Que... Como que vai funcionar? Eu vou dar um soco no ar assim E... Antes do meu soco acabar Antes da minha mãozinha Voltar pra essa posição normal aqui Caraca Esses caras são muito criativos, véi Olha a maneira que os caras usam pra pedir like O cara vai dar um soquinho assim E quando o meu braço voltar Você clica no like Bom, eu não vou clicar no like, beleza? Porque eu já não gostei dessa onda abaitolada dele aí Deixa eu dar um salto aqui nessa parte aqui E vamos ver aqui Quer que ele... Quer que ele... Quer que ele... Quer que ele... Deixa o joinha, galera E... 3, 2, 1 e... Deixa o like Ah... Eu acho que esse foi fácil, hein, galera Mas, enfim Hoje eu vou jogar um mapa feito por esses caras aqui E basicamente é um mapa, galera Do meu pior sonho, mano Era um pesadelo Basicamente... Ok, tá Vamos lá Tem várias regras aqui também Agora vamos começar o mapa E... Eita Meu Deus, galera Ai, caramba Ele tá ficando com um clima de terror aqui Olha o clima de terror desse cara, velho É mentira, mano Cara, é sério que vocês ainda estão percebendo que ele não tá com medo de nada? Caramba, esse vai ser um pesadelo muito horroroso, galera Meu Deus, é um pesadelo horroroso Não, vamos testar Vamos pra outro vídeo Beleza, galera Nós agora vamos pro nosso segundo vídeo Porque esse primeiro... Não fui com a cara desse cara aí, não Não gostei dele, não Ele mentiu Pra mim ele mentiu Matou É... JP se afogou no Minecraft Vamos ver como é que é isso aqui Olá, moleques e bonecas Beleza Rezinha de vio aqui Trazendo vocês mais um vídeo E vamos ver Essa vez Estou trazendo pro canal Mais um... Desculpa aí, galera Eu não resisti, assim Poxa, essa foi... Caraca Dá um embrulho aqui no estômago Sabe aquela pessoa que lhe irrita pra caramba? Pronto, quando eu falo Já dá um negócio aqui, véi Pô, o cara fala grosso e fala fino Tu não sabe o que é, mano Pelo amor de Deus Próximo vídeo E aí, galera Aqui quem fala é o Izinho E o vídeo de hoje tá incrível E... Se você deixar o gostei Antes de dois segundos Você vai ser a pessoa mais incrível Desse mundo Valendo Um Dois Quem deixou o gostei É super, hiper, mega incrível E quem não deixou o gostei É mais ou menos Né Porque não deixou o gostei Mas, homerinha, então... Se inscreve no canal E ativa o sininho E bora pro vídeo Eu não vou me inscrever nada Eu só quero mangá da tua cara Eu não acredito Eu tô com um bloco aqui na minha mão De runa Tá Pelo amor de Deus, velho Olha o que os caras fazem no Minecraft, mano Pô, o Minecraft é uma coisa genial, mano Não... É um jogo legal Pô, os caras vêm com uma vozinha de... Pelo amor de Deus, velho Mas vamos ver como é que vai sair isso aqui 14 deles Franquinha Vizinho Você chegou Sim Ó, tá dando eco, velho A Franzinha fala e... Aparece lá no final um ecozinho, mano Mas vamos ver como é que vai sair isso aqui Aqui Ah, tá Eu vou te explicar Lembra aquele livro que você tava? Sim, você achou os blocos? Sim, achei 14 dos blocos Caraca, vizinho Você é muito, muito sortudo Sim Não é não, vizinho É... É... A gente corre o risco Você tem que estar ciente Caraca, mano É por isso que eu me irrito com essas coisas, velho Pelo amor de Deus Como é que o cara foi uma bosta dessa no Minecraft? Ó O cara tem 3 milhões? O cara tem 3.8 milhões e o cara não sabe nem falar direito, velho É, franjinha É, franjinha É, franjinha Se eu falar assim, vocês vão pro meu canal também, mano? Putz Caraca, velho Vamos pro próximo O próximo é Minecraft Meme Esse vídeo não é Esse vídeo não é brasileiro Vamos ver como é que é isso aqui Caraca, velho O cara tem um microfone dele É do Luan Games Play, mano Que merda que esse cara tá procurando Ah, batata, ela achou batata Cookies, cookies, ela achou cookies Diamonds Meu Deus, olha o que os caras tão fazendo, mano O que é isso aqui? Mais dimensões? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Caraca Caraca Próximo vídeo, galera Oscar de pior intro do mundo Vamos ver como é que é isso aqui Quem me mandou foi Quem me mandou foi a Anneli Games E vamos ver como é que é isso aqui, mano Caraca Caraca, velho Como eu não pensei nisso, meu Deus Meu Deus She put in polar game Caraca O cara é muito fera, velho O cara é muito bom no que faz, mano Essa eu chorei, mano Próximo vídeo, galera Vamos lá Fala, pessoal Tudo bem com vocês? Estou aqui no meu primeiro vlog do canal Então, galera Eu estou aqui na minha casa, né, galera É... Eu assim queria pisar aí Não é uma lama, né? Só um segundo Não é uma lama, não É um negócio pegante Pera aí Foi em bosta que tu pisou! Ô, magrano da cabeça Mano Que bosta, velho Tá gravando O cara pisou em bosta E faz um vlog Do queixo dele Tá com tuberculose E tá dizendo que não vai gravar mais gameplay Assim, ele tá dando uma notícia muito drástica Pra um canal de 26 inscritos Aí, galera Eu me recuperei Tô de boa agora Vamos lá Próximo vídeo agora Minecraft Série 1 Caraca, o cara nem editou, velho Botou a música mais alta que a voz Ainda bem que não tá tendo lag Assim, né Vamos baixar isso aqui O que é isso, velho? O André é muito burro Por que não ajeitou isso antes, velho? Ele tá ajeitando o vídeo na hora de gravar Mas vamos ver que a primeira série do cara Tá lagando ainda, mas vamos embora Vai pegar logo um pouquinho de madeira Chega Chega Acabou Vamos pro próximo Último vídeo, galera, do React Jogando no MC Central E, assim, não é pegando no pé Nem dizendo que o canal do cara é ruim Que ele não sabe gravar vídeo, não, mano Mas, assim Eu fui procurando E achei o vídeo dele E eu digo, poxa Tá, essa aqui merece ir pra um React, né Então vamos lá, galera Vamos pra último vídeo do React Eu espero que vocês tenham gostado até agora Ó, não esquece Se ainda não deixou o like Deixa seu like aí E coloca nos comentários aí Vídeos pra eu ver Se vocês quiserem que eu faça O segundo episódio do nosso React aqui Dos piores vídeos de Minecraft Então deixa aí agora no comentário Coloca, coloca, coloca tudo aí E vamos pro último vídeo Bom, a edição Desculpem pelo Feliz Natal atrasado Mas, mesmo assim, desejo Feliz Natal a todos Tudo bem com vocês O cara editou demais esse vídeo O PC dele é muito bom Assim, não larga nada Vamos lá, estamos vendo mais um vídeo aqui do canal E dessa vez eu estou Ó, a música de suspense, pô MC Central Uhul, MC Central, velho Isso mesmo, galera Eu tenho o Minecraft original Meu pai Uhul, o cara tem o Minecraft original Aí o G de Dias Como é o nome dele, peraí Pra não se esquecer Né, deixa o like Big G de Dias, Y, BR Eu sei lá do nome desse Troço E pegou 44 visualizações Meu Deus do céu As pessoas não sabem mais nem escolher O que é que vai assistir, velho Assistem cada bosta Boa, galera Então a gente está finalizando o nosso React Nosso primeiro React aqui Eu espero que vocês tenham gostado É, e caramba Eu queria muita participação de vocês Nos próximos React Eu queria que vocês colocassem aí Nos comentários aí do vídeo Quais vídeos eu assisto Vocês viram mais ou menos Dos vídeos que eu não gosto Dos vídeos que Que pra mim são muito bizarros Então vocês Coloquem aí agora No comentário do vídeo aí É, primeiro que vocês acharam Se gostaram E querem que eu continue com o React E segundo, mano Dá uma indicação de vídeo aí Pelo menos eu vou selecionar aí Uns 5, 6 Depende do tempo do vídeo aí Eu não quero deixar um vídeo muito longo Então vou selecionar alguns React aí Que vocês E eu vou anunciar vocês também Falar aí É, quando eu for fazer o segundo React Eu digo Ah, vídeo indicado por fulano de tal Goiabinha dos morimbundo Eu vou dizer tudo aí pra vocês, beleza? Então espero que vocês tenham gostado Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Até a próxima, galera Valeu e ful!